Olá, minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família de solidade. Vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele beijo, meu muito obrigado. Pessoal, não esquecendo de compartilhar o vídeo, viu? Quem quiser ser membro do canal aí, seja muito bem-vindo. Aqui, hoje nós vamos fazer um artesanato para lembrancinha de festa junina, tá bom? Então, nós vamos precisar de um pet, que eu já dei um andamento nele aqui, ó. Eu pintei ele com o prime amarelo, aqui ó, o prime amarelo para ele ficar meio fosqueadinho. Esse prime já tem receita no canal aí com três ingredientes, viu? Aí nós vamos precisar de EVA, nós vamos usar duas tirinhas de EVA amarelo. Eu vou usar duas, pessoal, porque o meu EVA que eu tinha aqui não deu o contorno todo, tá? Então, eu vou usar duas para contornar. Uma dica aí para vocês, se vocês não têm tudo, não tem problema, viu? Vamos emendar. Então, bora lá usar cola quente. Eu vou fazer o acabamento aqui, né, dessa parte. Aí vou pegar outro pedacinho de EVA. Sempre, pessoal, reaproveitando, viu? Vou colocar aqui em cima do outro, apertar um pouquinho e fazer o contorno novamente. Aí eu vou acertar aqui com a tesoura. Tesoura. E prontinho o nosso contorno. Pronto, está contornado. Agora, pessoal, eu vou pegar, eu cortei, eu peguei esse EVA aqui, ó, para mim poder fazer a alcinha da nossa cestinha, tá bom? Nós vamos fazer uma cestinha para colocar coisinhas de festa junina, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra fita de EVA aqui, ó, e vou colar ela no meio. Que essa, 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 essa alcinha vai ter duas cores, tá bom? Aí eu vou colar aqui no meio. Aqui no meio. Aí vou acertar aqui, ó. Tá vendo? Aí ficou assim. Aí eu só vou deixar aparecer um pouquinho do amarelo. De um lado e do outro. E não joga os pedacinhos fora, não. Guarda aí que dá para fazer outros artesanatos, tá bom, pessoal? Aí nós vamos pegar a cola quente e passar aqui nessa emenda. E vamos começar a montar a nossa cestinha. Segurar um pouquinho para colar. Prontinho. Eu coloquei a alcinha, pessoal, um pouquinho mais para trás, tá bom? Que quando eu pôr minhas guloseimas aqui, eu quero que elas fiquem mais fáceis de pegar e apareçam, tá joia? Aí o que a gente vai fazer agora? Fazer bandeirola, bandeirinha, é super fácil, viu? Então, você vem aqui, ó. Você pode desenhar a bandeirola. Ou você pode também... Aqui está ela desenhadinha. Vou cortar uma para vocês verem. Aqui, ó. Ou vocês podem também cortar quadradinhos. E só dar um pique assim, ó. Como se fosse um triângulo. E está pronta a nossa bandeirola. Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Eu já recortei algumas bandeirolinhas aqui, ó. Eu vou pegar um fio encerado e vou colar. Vou colar na nossa... Na nossa fechinha. Vou tampar com uma bandeirola. E vou colar a outra aqui, ó. E vou colar com outra bandeirola. Como se fosse um varalzinho. Aí, eu vou fazendo isso contornando a nossa fechinha. Como se fosse um varalzinho. E aí, ó. 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 E tá prontinho aqui. Aí, com essas outras bandeirolas, eu vou passar a cola quente e vou colar no fio. Aí, eu vou ir distribuindo elas. E lembrando que quanto mais colorido, melhor. Aí, esse fio vai ficar solto como um cordãozinho de banderolas. Me diga aí, pessoal. A cidade de onde que vocês estão vendo. Que eu vou ficar muito feliz e deixar aquele coraçãozinho pra vocês. Aí, eu coloco uma aqui na parte da frente. E coloco uma aqui. E a outra aqui assim, ó. A coincidência foi vermelhinha. Pessoal, olha que lindo. Ficou a nossa cestinha de golosemas para a festa junina. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou finalizar ela. Agora, eu vou finalizar ela com essas falinhas aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro. E vai ser a caminha pra colocar a nossa golosema de festa junina. Eu vou ajeitando aqui direitinho, ó. Colocando pra dentro. Essas palhinhas, gente, são meio até mozinhas, viu? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as nossas paçoquinhas... Em cima. Opa! Caiu ali. Colocar nossas paçoquinhas. Aí, você coloca na mesa lá. E olha que lembrancinha linda de festa junina. Pra você decorar... Pra você decorar aí a sua festa. Quem gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo novo no canal. Tchau. Tchau. Tchau.